1 a 7, né? 1 a 7 e 3 a 20. Ó, gente, esses conjuntinhos infantinhos. 1 a 7 e 3 a 20. Tem vários. A estampa tem liso, tem estampado, ó. E esse? Esse com bojo também é o mesmo valor, né? Isso, isso. Ó, gente, tem com bojo e sem bojo, ó. E tem várias estampas dele assim e ele também assim sem bojo. Vem o sultinha com a calcinha, ó. E eles são o... MG. Ó, esse também é o mesmo valor? É. Esse aqui o tecido é diferente, ó. Mas é o mesmo valor, ó. Essa é a 3 e a 20. Ó, eu vou mandar ele afastar pra lá, pô. Os cadeiras não estão passando aqui não, né? Os cadeiras estão passando por lá. Ô, moça, e esse sultinha mais reforçado até de 40? 20 reais. Nossa, tem até lá, para o modelo. Até aqui na frente. Então, eu vou passar aqui o salão lá. Ó, esse branco tá bem bonito. É 20 reais. Essa é o branco tá ali, os preços de tomara que caen. Tem várias coisas dele, ó. Ó, gente, é oito reais A unidade desses daqui, tomara que caia Ó, tem assim com bolso Enrendado Ó, moço, esses daqui estão de quanto? Dez Dez reais a unidade desses Até aqui na frente é dez, ó Ó, tem desses daqui de silicone, ó Aí esse amarra aqui na frente, ó Esse tá quanto, moço? Qual? Esse de silicone Quinze reais é desse daqui de silicone E tem ele desse aqui que ataca com um sutiã normal Sem ser com amarração Ó, ele aqui na frente E esse, ó, tem esse daqui que levanta, ó As calcinhas tá de quanto? Três por dez Três por dez Três por dez Um Essas daqui também Três por vinte Essas daqui, ó Ó, tem essas daqui da cinta Tipo top, tá de doze reais Vem com o gojo Tem outros aqui na frente Eita, caiu um aqui, deixa eu apanhar Ó, tem essas tipo cinta Tá de quanto, moço? Tá de quanto? Vinte Doze reais Doze reais, né? Tem top Ó, gente, aqui tá o cartão deles Qualquer coisa vocês entram em contato Quanto mesmo? Ele é de nove A partir de dez peças, oito setenta Ó, gente, a partir de dez peças Esse daqui, ó Com a alça bem reforçada A partir de dez Sabe quanto mesmo? Dez Oito e setenta Oito e setenta, gente A partir de dez peças E se comprar só uma, é quanto? Nove reais Tem vários E as? Três pode ser vinte reais, gente Tem várias cores Tem o preto Esse no marrom E o nude, ó Tem o lilás E esse grandão aqui, tá de quanto? Três pode ser vinte e cinco Doze pode ser vinte e cinco, né? Doze por vinte e cinco Tem ele no preto Esse é o XG Esse é o seis grandão, ó Bem grande esse Tem as cintas As cintas tá de quanto? Modelador de vinte e cinco E essas aqui? Três Duas pode ser vinte e cinco Duas pode ser vinte e cinco também Tem essa daqui que sobe Que não é bem, seria o mesmo valor E esse de algodão? Sete e cinquenta Tá a unidade Tem várias cores Aqui também Ó, gente, aqui tá o contato deles Eles fazem entrega aqui nas excursões Olha, a localização aqui É perto do açougue, né? Perto aqui do açougue, gente Mas tem aqui perto do açougue Tem uma grande Lá perto do prédio rosa também Ó, gente, eles têm aqui perto do açougue E lá perto do prédio rosa, né moço? É É ajuste aqui o nome da marca Dos conjuntinhos aqui Tá de quinze reais Ó, esse aqui é bem bonito Esse assim é de dez, né? Dez reais Ó, gente, esses daqui é de dez reais a unidade Ó Dez E esses assim? Esse é quinze reais Bojão, gente Quinze reais Esse é o mesmo valor? Esse é o tomado que cai É oito reais Oito reais Eu tomara que caja, então Oito reais E os quentes em infantil? Oito reais a unidade do infantil E os sem bojo? Cento reais o sem bojo Ó O joguinho assim Oito reais também assim É isso Oito Esse também é de oito Da Calvin Klein Oito também é esse Tem várias cores desse daqui Vou ver esse vestido pra vocês verem Tu tem cartão? Olha os topzinhos assim Fica de quanto? Quatro reais Pronto Ó, tem bebidol, gente Os bebidol tá de quanto? De dez Tem reais a unidade Tem estampado e liso Tem estampado e liso Ó, gente, aí aqui tá o contato dele Ele fica aqui perto do açougue Qualquer coisa vocês entram em contato E aí André E aí E aí